Olá pessoas, aqui é o Barba e mais um evento de anúncios barra lançamentos da dona Apple. Nessa terça-feira, dia 12 de setembro, a Apple trouxe mais uma geração dos iPhones, modelos 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Finalmente um iPhone com uma lente telephoto que dá gosto de ver. Será? E nesse vídeo eu vou fazer você visualizar a minha função favorita da linha Pro usando um dummy aqui do iPhone 15 Pro. A Apple também mostrou o novo Apple Watch Series 9, o Series Ultra 2, só que esse vídeo aqui é sobre câmeras, é o que a gente gosta né? Bora ver. Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho do lado, Assim você não perde a chance de ganhar uma case para o iPhone 15 Pro, pra você aí que vai fazer o upgrade ou vai entrar no mundo da Apple a partir do 15 Pro. Infelizmente eu não tenho o Pro Max, tá? É só o 15 Pro. Seguinte, eu vou escolher uma pessoa nos próximos dias aqui nos comentários, tá? Pra levar uma case para o iPhone 15 Pro da Banks junto com uma película protetora já pra aplicar aqui tudo direitinho, tá? Se você conhece alguém, já deixa um comentário aí também pra pessoa ser presenteada por você, por que não? E lá no meu Instagram, chance dupla, tá? Lá no meu Instagram, pelos comentários, se você não segue, segue aí, eu vou também escolher uma pessoa pra levar outra. Engaje aí que eu vou escolher alguém bacana pra levar isso aqui, ok? E lá no Instagram também, tá? Uma case e aqui case e película. Bora pro vídeo. Começando pela linha base, eu vou logo adiantar a câmera frontal de todos os quatro modelos são iguais. E são iguais até o ano passado, tá? 12 megapixels, f barra 1.9 e agora a linha base ganhou o Dynamic Island. E só pra pontuar, linha base, processador A16 Bionic e a linha Pro, o novíssimo processador A17 Pro. Um processador ser mais avançado do que o outro. Isso influencia sim, tá? Na captura das imagens, no resultado final de tudo, das câmeras pelo menos. Vamos lá, linha base, câmeras traseiras. A linha 15 e 15 Plus herdou, como é de praxe, características da linha Pro do ano passado. Chegaram aos 48 megapixels do modelo 14 Pro e Pro Max de 2022. Mas com abertura nas lentes de f1.6, que chega a ser maior que a do 14 Pro e 14 Pro Max. E 26 milímetros de distância focal. O sensor de 48 megapixels faz fotos no automático em 24 megapixels. Um tamanho de arquivo maior que os 12 do 14 Pro e Pro Max do ano passado. Mas tem um detalhe aqui. A última, última mesmo versão do iOS 17 liberou o JPEG ou RAFE Max. Em um ambiente iluminado, o smartphone vai liberar os 48 megapixels e fazer uma foto nessa super resolução. Mas pra ambientes menos iluminados, que precisam aí de mais tecnologia pra eliminar ruído, melhorar nitidez. Ele vai fazer o processo de quadbine, juntar os 4 pixels em um, aplicar vários processos lá com o Photonic Engine. E resulta finalmente numa foto de 24 megapixels. Com pixels de 2 microns de tamanho. Essa opção do JPEG Max chegou pra linha Pro, 14 Pro e 14 Pro Max, também do ano passado. Acabei de atualizar aqui. Dia 18 de setembro você vai poder atualizar a última versão do iOS 17. Um sensor com mais pixels também permite que a Apple traga a função do 14 Pro do ano passado para o 1515 Plus, que é o zoom de duas vezes otimizado. Ele vai usar a câmera principal, mas vai usar apenas 12 megapixels ali do centro pra fazer uma foto mais fechadinha. Dando o efeito de zoom de duas vezes. Mesma coisa também para o modo retrato com zoom de duas vezes. A linha iPhone 15, e isso vale pra todos, tá? Até o Pro, agora registra a informação de profundidade de uma imagem de forma automática. Você faz uma foto, ele reconhece uma pessoa ou um animal, e aquela informação do modo retrato fica embarcada no arquivo. Depois, se você quiser, não precisa pensar assim, poxa, eu queria ter feito essa foto com o modo retrato, mas fiz no modo automático. Não precisa mais. Se ele reconhecer uma pessoa ou um patch, a informação do modo retrato vai ficar embarcada. Isso é diferente do Google Fotos ou da galeria da Samsung, que pega uma foto 2D e transforma em modo retrato. Isso é diferente. O modo retrato, ele carrega mais informações de profundidade, de camadas de reconhecimento ali, espacial, embarcado. Ele é diferente. O modo retrato é diferente de transformar uma foto 2D e desfocar o fundo só, tá? Falando em modo retrato, você também pode alterar de uma pessoa para outra, em planos diferentes, com a foto já pronta. Essa função já tinha meio que no modo cinema em vídeo, né? Se tem duas pessoas, assim, em planos diferentes, você conseguia fazer essa alteração. Agora, em foto, no modo retrato, você também consegue. Ainda nas câmeras traseiras, ó, a gente tem uma ultrawide nos dois, tá? 15 e 15 Plus de 12 megapixels, com foco fixo, abertura f2.4, e que não tem novidade nenhuma. A gente tem a entrada ou saída USB-C, que eu prefiro comentar lá para o final do vídeo, mas sim, os quatro modelos agora são USB-C. Então, vamos para a linha Pro, que a gente ainda tem mais coisas para comentar. A gente continua com 48 megapixels da geração Pro passada, mas é um sensor maior, tem mais tecnologia, o processador também é diferente. Então, a gente tem uma 17 Pro que vai trazer mais tecnologia para processamento de imagem, de foto e vídeo. Daí vem uma novidade legal com esse sensor, com esse processador, que, ó, eu que gosto muito dessa pegada de fotografia de rua, muita gente que me segue também gosta. Agora, é possível usar três distâncias focais na câmera principal. Você começa com 24 milímetros, que é uma vez de zoom, né? Depois pode usar 28 e 35 milímetros. Mas o legal é que você pode deixar como default na câmera. Então, se você configurar 35 milímetros, ao abrir a câmera, ela vai ficar ali configurada como 35 milímetros, que é uma distância focal, inclusive, muito conhecida, aí, para quem gosta de fotografia de rua, mas não sai a foto em 48, tá? Ela vai sair em 12 megapixels. Tudo que eu falei antes, né, as novidades, vale também para o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, tá? Falando em modo retrato, A vantagem da linha Pro sempre foi os modos retrato com modo noturno também, porque desde a linha 12 Pro, a gente tem um sensor LiDAR na traseira do iPhone. Então, as fotos noturnas em modo retrato na linha Pro são bem superiores, e eu espero que superiores até ao ano passado, tá? Mais uma vez, câmera ultrawide não mudou em nada, a gente continua com 12 megapixels f2.2, autofoco, modo macro, mas não temos novidades, assim, significativas em relação a ultrawide de nenhum dos quatro modelos. Então, a gente vai para a telephoto, né? A telephoto, começando pelo 15 Pro, porque, dessa vez, tem diferença, né, entre o 15 Pro e o 15 Pro Max. A telephoto do 15 Pro repete a do ano passado, é uma câmera de 3x de zoom, equivalente a 77mm f2.8. Todas essas câmeras que repetem o hardware do ano passado, com um processador novo, é assim, é esperado que tenham resultados melhores. 3x de zoom no 15 Pro e 5x de zoom no 15 Pro Max. Mas tem um detalhe aqui, todo o módulo do 15 Pro Max muda tudo. Acompanha comigo a complexidade que é esse módulo de 5x de zoom do iPhone. Ele equivale a 120mm. E, diferente da indústria do Android, que usa há muitos anos o módulo de câmera, no esquema periscópico, a Apple desenvolveu outra coisa. Eles estão usando um esquema chamado de tetraprisma. Como é o esquema periscópico, que, por exemplo, a Samsung usa, a Huawei, o Google, as fabricantes Android, né? Imagina que, para fazer uma lente de 5x de zoom, 10x de zoom, ela precisa desses elementos, né? Uma telephoto precisa. Então, normalmente, uma telephoto é mais compridinha, assim. E, para não ficar essa coisa, assim, mais para fora do smartphone, as fabricantes, elas não usam esse esquema aqui de espelhos assim. Ela usa mais... Ela usaria assim, ó. Assim ou assim. Ela é mais na lateral. Então, não fica para fora. Fica mais para dentro do corpo do smartphone. Então, a luz, ao invés de entrar direto e sair para o sensor, quando está aqui nesse esquema meio que 90 graus em relação ao corpo, a luz vai entrar, vai bater um espelho, vai desviar para dentro e, finalmente, chegar no sensor. Entende? Então, é uma lente telefoto, mas para dentro do corpo do smartphone. O que a Apple está fazendo não é isso. A Apple está fazendo mais ou menos isso daqui, ó. Ao invés de ser essa telephoto, ela está fazendo isso daqui, ó. Ela está criando curvas, né? Na verdade, são prismas, né? Dentro do módulo para que a luz continue passando até chegar no sensor. Se eu não me engano, na apresentação, eles falam que ela rebate quatro vezes até chegar no sensor. Então, seria assim. É um esquema de teta-prisma. Ao invés de ficar com uma lente telefoto assim, ela fica meio assim. Então, é outro esquema. É só isso? Não. A estabilização dessa lente de 5x1 de 120mm é inédita em qualquer smartphone. A gente está falando aí de um sensor shift 3D. Ao invés de a gente ter apenas a estabilização cima, baixo, lado, esquerdo e direito, a gente tem frente e trás. Então, são os três eixos. 3D, sensor, shift. E sim, é a primeira vez que a gente vê isso em um smartphone. Em qualquer smartphone. Parou aí? Não. A lente telefoto também tem uma abertura de f2.8 que é a maior nesse range aí de 5x de zoom. E para finalizar as novidades das câmeras, a gente tem duas coisas muito impressionantes em vídeo. A primeira delas é a capacidade da linha Pro de filmar Spatial Video ou vídeo espacial que eu nem sei como é que é visualmente porque a tecnologia espacial, a interface espacial só é possível hoje consumir com aquele Vision Pro, aquele óculos absurdo. Eu não sei nem como é um vídeo se é 3D, eu não sei. Só sei que agora com a câmera principal ultra-wide combinadas você pode criar vídeos espaciais para ser consumido com o Vision Pro, mas sei lá onde mais deve ser consumido isso. Não sei se vai poder passar direto no iPhone, na Apple TV, não sei. E a última novidade que eu falei que eu ia fazer vocês visualizarem, eu até postei um conteúdo no meu Instagram, se você me segue você já viu esse conteúdo. Eu estou aqui com um dummy do iPhone 15 Pro, ele representa direitinho o iPhone 15 Pro, tem o Action Button, tem o USB-C, tem as bordas, as esquinas mais arredondadas, tem tudo. Agora, o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, ele tem a capacidade de filmar em ProRes com Apple Log, o Log é um perfil de cor realmente mais lavado, ele é feito para você editar de verdade, trazer as cores, o contraste, tudo que você quer na pós-produção, já era possível filmar em Log nos smartphones, mas agora a Apple tem o dela, então você consegue filmar em ProRes, Apple Log, tudo isso direto para um SSD externo, que agora tem USB-C, então a Apple deu suporte a isso. E aí, para vocês conseguirem visualizar, olha só, vou deixar aqui, para você que vai fazer uma produção, um vlog, um making of, um videoclipe, só imagina, aqui o iPhone 15 Pro, e agora que ele tem a capacidade de filmar com a melhor resolução de um vídeo em um smartphone possível, você vai poder usar um SSD externo como esse aqui, vamos dizer, vou enganchar aqui, bonitinho, está preso aqui, vou colocar USB-C e vou começar a gravar, então tudo que você gravar, é óbvio que isso aqui é uma gambiarra, vão ter acessórios oficiais, obviamente, mas tudo que você gravar, vai direto para esse SSD aqui ó, e não vai gastar o armazenamento do seu smartphone, 4K ProRes, 60 quadros por segundo, ah, começou a lotar o SSD, parei de gravar, tirei, passo os arquivos, esvazio, sem desmontar o meu rig aqui ó, volto, terminou o SSD de novo, tira, vocês entenderam? Sabe quem faz isso no dia a dia? Nem a minha câmera faz isso, gravar direto de um SSD, nem a minha câmera, minha fuge, não faz, tudo bem, eu tenho um SD card, acabou aí o SD card, eu tiro, descarrego ali, mas nem a minha câmera, filma direto para um SSD. É óbvio que eu tenho meus comentários negativos, mas nunca é a minha intenção deixar os vídeos negativos, só quando são realmente coisas mais sérias, ou até quando eu estou com o produto na mão, mas é só um lançamento. porém, eu preciso dizer, né gente, o USB-C 2.0 da linha base é uma das maiores vergonhas, assim, de todos os smartphones lançados nos últimos anos, assim, eu sei que ainda deve sair muito smartphone por aí com o 2.0, que a gente nem liga, né, mas a gente está falando dos iPhones, né, que chamam bastante atenção, são produtos caros, né, mais premium mesmo, e eu acho que a linha base merecia pelo menos ter um USB-C igual a linha Pro, não faz sentido. Ah, não quer colocar Thunderbolt na linha Pro, como tem aqui no iPad Pro, né, que a entrada, sai do USB-C é Thunderbolt, super veloz e tal, não quer colocar Thunderbolt no iPhone, tudo bem, mas a linha Pro, nem o USB-3, o cabo USB-3, que é a entrada do iPhone Pro, né, nem o cabo USB-3 vem na caixa, né, ele é, ele ainda é 2.0, se eu não me engano, né, não é o cabo, de acordo com a capacidade máxima da saída do iPhone Pro, não é. Então a gente tem uma linha base defasada em relação a uma velocidade de transferência de dados, não custa fazer esse agrado para o cliente que já vai gastar uma nota nos iPhones, essa parte foi vergonhosa pra mim. Me diz aí qual foi a melhor novidade das que eu trouxe, né, gostou do modo retrato aí, no modo automático, tá bem? Deixa aí nos comentários que a gente continua esse papo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.